Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, debatendo hoje sobre o futebol amador aqui da cidade de Jacareí. E nesse terceiro e último bloco, quem começa fazendo as perguntas é o nosso amigo jornalista Ícaro Leal. Ícaro, fica à vontade para fazer as perguntas ao Japa, presidente da associação aqui da cidade. Eu queria saber qual é o trabalho da associação com as categorias de base aqui na cidade. Então, são quatro categorias de base. Como é que estão os trabalhos? Como é que está sendo desenvolvido no campeonato? Então, Ícaro, esse ano, infelizmente, devido à verba que ela foi cortada, e até digo mais, ela não foi cortada apenas no futebol. Todas as pastas foram cortadas. Então, não adianta chorar. Veio isso, vamos trabalhar com o que a gente tem. Infelizmente, não foi um senhor de um campeonato de base, mas aconteceram quatro campeonatos esse ano, em parceria com a Secretaria de Esporte e Recreação, que hoje é a principal parceira nossa. É a Secretaria e a Prefeitura Municipal. E, tanto é que, até peço desculpa para o Doury, eu fiquei na grande final que teve no estádio do Jacareí Atlético Clube, lá no sábado, sábado dia 10, teve as finais do Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E, somando essas categorias todas, entre jovens, crianças e jovens, são em torno de 1.300 pessoas ligadas somente nas categorias de base. Então, é muita gente que depende do lazer do futebol, da recriação do futebol e da competição também. Muita gente entra para ganhar a competição, mas tem muitas pessoas que fazem trabalho de base que é apenas para a recriação, para não tentar desviar o caminho tortuoso de uma criança, de um jovem. E são esses trabalhos que a gente visa não deixar acabar. Esse tipo de trabalho é muito, muito árduo, é muito difícil. das categorias de base. Eu tinha também no meu clube, categoria de base. São categorias que existem muito pouco apoio. No Amador já tem bastante, mas na base é difícil. Só que tem pessoas batalhadoras aí na cidade que fazem... Falar para você, o meu orgulho é de conhecer pessoas que trabalham com esse tipo de categoria, porque são batalhadores mesmo. A gente tenta ajudar ao máximo as pessoas que vêm procurar a gente. E, infelizmente, nesse ano, não deu para ser assim um campeonato de primeira linha, mas não deixou de acontecer. Teve as quatro categorias. sendo que finalizou agora no dia 10. Tá certo. E você falou que não deu para fazer um campeonato, como gostaria. O nível técnico do campeonato em si, dentro do campo, você encontra vários atletas em condições de crescer no futebol, de ser ou de conseguir ou meijar ser alguém melhor também no esporte ali? Na verdade, a gente identifica bastante meninos com o potencial de ser jogadores, muitos, entende? Às vezes ficam até no anonimato aí, mas muitos vão jogar para o exterior ou em equipes do próprio estado ou estados vizinhos aí. Mas eu acredito que até o grande trabalho da base não é nem tanto criar jogadores na nossa realidade hoje. Não é nem tanto criar jogadores, mas sim tentar criar cidadãos. Porque hoje está em alta criminalidade, muito complicado. E se a gente não tentar fazer o melhor para uma criança, para um jovem, tentar ajudar pessoas, não apenas pensar em si próprio. O trabalho nosso é pessoas ajudando pessoas. É simples. Não tem muito o que dizer sobre isso. Eu acho que o simplificando é isso aí. Então, qual a importância? A gente falou de tantas coisas boas que a gente pode fazer investindo nas categorias de base. E qual é a importância para você incentivar essa garotada a praticar esporte? Eles podem praticar a partir de que idade nessas categorias de base aqui do município? Então, tem vários pontos da cidade que tem escolinhas da prefeitura mesmo. Essas escolinhas estão abertas aí, se eu não me engano, de sete anos até começarem a disputar os campeonatos da cidade. Tanto é que os educamais mesmo, não é o futebol de campo, mas nos educamais, todas as modalidades funcionando. Coisa que na minha época não tinha isso. hoje tem, a garotada tem bastante opções e o negócio é ramificar isso, tirar dos educamais, levar para as comunidades também, para as pessoas que trabalham com a categoria de base, tentar trazer um reconhecimento de um crefe para uma pessoa dessa aí, para ela ser remunerada, conseguir uma remuneração para fazer esse tipo de trabalho, porque é um trabalho difícil e é um trabalho voluntário. Normalmente não tem ganho nenhum fazendo isso. E às vezes é difícil. Tem até um senhorzinho, que é o seu dito, lá do Jardim Maria Emília. O senhor, ele carrega toda a criançada, vai para o jogo, volta tudo na carroça que ele tem, que ele puxa reciclagem. metade do que ele ganha, ele investe na molecada. Falei, pô, uma pessoa que mal tem condição de estar se mantendo, ele tira dele para ajudar pessoas. E é isso que eu tenho que transmitir para os dirigentes de futebol. A gente fazendo esse tipo de coisa, ajudando pessoas, a gente vai crescendo como pessoa. E quais são os objetivos da associação, no caso, para os próximos anos e as metas para as categorias de base e para o futebol amador, a categoria principal? Então, a primeira a primeira meta nossa é conseguir aumentar essa verba novamente. para isso a gente tem é o trabalho que a gente está fazendo. Hoje é muito trabalho para resgatar credibilidade, principalmente com a prefeitura, com a secretaria de esportes, o trabalho de resgatar a credibilidade e a gente está buscando um título de utilidade pública para a associação que já está em trâmite de entrega de documentação para a gente conseguir, não digo mais fácil, mas ter uma outra visibilidade para se conseguir subvenções, tanto é para emendas parlamentares, estaduais, federais, que é a possibilidade. e eu gosto quando pessoas falam para mim não dá, você não vai conseguir, isso aí é um prato cheio para mim correr atrás e provar para a pessoa que dá. Porque, meu, é o que eu falo para o pessoal, para os dirigentes em reuniões, eu falo, meu, sabe o que vai acontecer se você não fizer nada? Nada. Saia do sofá da sua casa para trabalhar, vamos trabalhar em conjunto, eu sozinho posso conseguir alguma coisa, mas se a gente estiver juntos, muita gente junto, a gente consegue muito mais. É o que eu digo para o pessoal. Então, as metas no próximo ano, campeonatos vão acontecer normais, mas é buscar a utilidade pública, a utilidade pública eu busco para esse ano ainda. A filiação com a Associação Paulista de Futebol, isso é para as categorias de base, e aumentar, consequentemente, aumentar o repasse de verba. A gente vai sair, eu acredito muito que a gente está fazendo um bom trabalho, pessoas estão vendo esse trabalho, está sendo bem feito, bem aplicado, a verba está sendo bem aplicada com transparência, prestação de contas todas em dia, tanto a prestação de contas da subvenção pública, quanto o dinheiro dos clubes também, transparência total, gestão nossa um livro aberto, e para fazer essa subvenção subir e correr atrás também de emendas parlamentares. Tá certo, só uma questão também, como é que um clube ele faz para se filiar à associação? O que ele tem que ter? Olha, hoje a gente pede para o clube se filiar, ele tem que ser constituído com o CNPJ, tem que existir uma diretoria legal, formada, e ele tem que estar em dia com o CNPJ dele, não adianta ele chegar só com o CNPJ, com o número de CNPJ, eu quero ser filiado. Esse ano a gente abriu um espaço para alguns clubes que não estão 100% legalizados, eles têm CNPJ, mas porém o CNPJ não está 100% correto com receita federal ou algum outro problema, mas em 2014 todos os clubes vão ter que estar 100% em dia, mesmo os que já estão participando, se não se adequarem, eles tiveram um ano para se adequar, eles não participarão em 2014. Em agosto nós tivemos então a final das quatro categorias, das quatro categorias de base, e você disse que lá para meados de outubro tem a final da categoria principal. Acabando esse campeonato, esse ano não tem mais nenhum outro planejado, só para o ano que vem? Não, esse ano a gente não vai fazer mais nada pela associação de clubes devido ao planejamento, a gente teve que planejar muito bem planejado essa verba para ela tentar que ela desse até o final do ano, então para esse ano não tem previsão, a não ser que a gente converse com os clubes como igual a Liga estava fazendo, fez até esse ano, com os clubes custeando o campeonato, como tem vários campeonatos que acontecem assim, citar os campeonatos do Paulinho, diga-se de passagem que são excelentes campeonatos que ele faz com os clubes custeando o campeonato, mas com a associação custeando dentro do planejamento nosso não tem, a verba ela está certinha para finalizar em outubro. Isso abre espaço também para os clubes participarem dos campeonatos de outras cidades, né? Isso, tanto é que tem um esse campeonato que tem a Copa Band Vale, tem equipes de jacaré que disputam normalmente daqui de jacaré ao Parque Meia Lua, Esporte Clube Parque Meia Lua do Assis, que disputa a Copa Esporte Vale, a Copa Band Vale, e também tem a Copa Esporte Vale, que tem equipes de jacaré que também disputam. Aí é onde quem está mais estruturado vai para esses campeonatos, que não são campeonatos baratos de estar se disputando, né? Bom, nós estamos caminhando para o final do programa de hoje, queria agradecer a participação do Fernando, a participação do Ícoro, e deixar aqui o espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais, Ícoro fica à vontade, e o Fernando também. Eu acho que quero desejar boa sorte aí no trabalho, pelo que eu vejo, um grande trabalho que tem pela frente, um grande trabalho que tem desenvolvido, né? para resgatar o futebol amador, e só tem a crescer, né? Porque é um esporte de maior popularidade no Brasil, consequentemente deve ser em Jacarei, em termos de torcedor, de paixão, e só quero desejar aí um bom ano e um bom resto de campeonato aí para todos os clubes. Obrigado. E eu queria agradecer primeiramente a vocês, abrir o espaço aí para a gente estar passando um pouquinho do trabalho nosso, e também agradecer aos nossos parceiros. Me desculpe se eu não lembrar de alguns aqui, mas o Hernani, Rose, Arildo, Paulinho, Annalino, o Edinho, a Sandra da Secretaria de Esportes, Dori, o Júlio, todos os dirigentes de clubes da cidade que estão batalhando com a gente aí, que estão travando essa luta contra o tempo mesmo perdido, porque a gente não tem adversários, os adversários são os nós mesmos, se a gente melhorar como pessoas, tudo vai melhorar, o futebol vai melhorar, as entidades que a gente está ajudando vão melhorar também, então, meu, eu tenho para dizer isso aí, eu agradeço a vocês. Bom, o programa de hoje está terminando, grande horas para você, o nosso encontro está marcado na semana que vem, tchau, tchau. Tchau.